O Cristo encanto é a fama ou a oração, como criança que a mãe embala preto. As pernas serenas, a gata alfalena, que coelha no jardim buscando as belas cores. Assim a noite maior, pulando emoção, deslizando as morazes do seu momento. É a Bíblia completa, de beleza plena, mas o Natal é assim, perfumando os feitos de amores. O Natal é assim, haja boa vontade ao que conduz, haja o primeiro na vida, assim como o sol. Seja sempre Jesus, seja sempre Natal. O Cristo encanto é a fama ou a oração, como criança que a mãe embala preto. Assim a noite maior, pulando emoção, deslizando a esperança e seu efeito. É a alegria completa, de beleza plena, que coelha no jardim buscando as belas cores. As pernas serenas, a gata alfalena. O Natal é assim, perfumando os feitos de amores. O Natal é assim, haja boa vontade ao que conduz, haja tempero na vida, assim como o sol. Seja sempre Jesus, seja sempre Natal. Seja sempre Natal.